E aí Carregando Trocando pentes Eles já eram Pique recarregar Vandos preparados para fogo Responde encarregado, solicitando fogo Trocando pentes Zona de conflito compensada Ataque de dispersão Peguei eles Vem carregado, enviar ataque Se preparem, vamos partir daqui a pouco O inimigo tomou a liderança Conflito Atirador de helicóptero Zona de conflito Inimigo avistado João 1-3 na área de operação Jim Apenas o pessoal Opa Já aguardo Já aguardo Vá! Vá! Onde ele firmou as horas de confusão? A hora de conflito contestado no controle. Essa sim foi uma luta. Parabéns mesmo.